Fala galera, é hoje eu vou mostrar aí pra vocês, tá, aí sobre os códigos dos peixinhos, isso aí. Então, bora lá, primeiramente. Ó, os peixes que eu vou mostrar serão o Hollyfish, Peeper, Bladerfish, Garyfish, Hopperfish, Regional, Oculus, Pumerangue e Spadefish, tá. Então, bora lá, o resto é no seu código. Vocês vão dar aqui um spawn bonito, Oculus, tá, Oculus, o editor vai deixar aí, deu um Oculus. Você vai dar aqui um spawn, você coloca o Peeper, deu um Peeper, vai ser rápido, tá, galera. Spawn, Bladerfish, também vai dar. Spawn, Roverfish. Deu, Roverfish. O que aconteceu? Ai, filhote, tá bom? Ai, se eu vir aqui, Viver. É, spawn. É, Hollyfish. Hollyfish. Cadê o Hollyfish? Galera, é que eu, eu, que eu, eu tava muito pra cima aí, deu ruim. Eu vou até fazer o código de novo, vai, agora apareceu. Esse é um peixe bem rarozinho, viu, galera? É difícil você achar esse Hollyfish aqui. Vamos ver esse aqui. Vamos colocar aqui. Spawn, Boomerang, tá, é o Boomerang. Spawn, Boomerang. O editor topzera, que sou eu, vai deixar aí também, né. É Boomerang. Não, galera, é Boomerang. Ó, essa plana aqui também é difícil de encontrar, tá, galera. Chifre de grama cravada. É, cravou a unha do pé, deu ruim. Beleza. Aí temos mais alguém. Spawn, 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 Spawn. E é isso, né. Spawn, 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 Spawn. O resto eu não sei, não, tá, galera. Sério mesmo, não sei. Sabia, sabe, eu sei, né. Só que daí eu não sei a pronúncia em inglês. Spawn, 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 Spawn. Esse é o peixe feio, pra chuchu me, pai amado. Ó que peixinho feio. Spawn, Spawn, Spawn. Spawn, Spawn, Spawn. Só o olho dele que é bonito Né, Ripper? Tá divertindo aí com os caras? Beleza Então, galera Galera, né, vamos lá então Agora um peixinho Bem raro, tá, galera? Um peixinho bem pequeno Pequenininho, deixa eu ver Se eu tô invisível mesmo, senão o negócio Fica triste pro meu lado Tô, tá invisível É... Ô, Ripper É... Você lembra que você morreu Lá na Lava Zone? Tem um peixinho lá muito bonito também, tá? Ó É um peixinho bem top O editor já colocou Só que não, ele não colocou Ele não colocou, ele não colocou Só pra mostrar por quê Por que esse é um peixinho raro, entendeu? Peixinho raro, ó Olha que peixinho raro, galera Peraí, até dá uma tela Olha só que peixinho raro Peixinho, galera, um peixinho Top de ver, um peixinho Tá, ele trancou na base Você vai sair, o peixinho vai te dar uma ajuda Tá, o peixinho dá uma ajuda É... Cara, a muita gente alle Stafforda Au coração quehu,Gas... Há uma pela altura Tá, nem Shop D,也是 meu peixinho iyele! Não sei como create a bola 될erc CD MaisRP E能ent Don lê Aêêêêê ihr Attack in-Si Vai ter isso Vamos primeiro Aqui vamos Vamos,oo Vamos pegar E確保 É É um peixinho muito pequeno! É um peixinho muito pequeno! É um peixinho muito pequeno! Eu vou chamar o Béssico! Olha, eu vou muito lembrar que tá aí pra atacar um peixinho bem alto também! Mas tá caindo! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! A boa é um cara muito top que já conhece! Também é um peixinho pequeno! É só o cara mais maneiro do planeta Terra! O que é mais de 456B? Esse cara é top, viu? É um peixinho! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! É, vamos lá, vamos lá! Vai ter uma missão aí! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Ata o seu parceiro, que ele fez o vídeo! Vamos lá, vamos lá! Não ataca não, viu? Eu tô de olho! Não, não, não! Deixa o meu cenó, deixa o meu cenó! Vou te dar um choque agora, cara! Agora eu vou te dar um choque Se te burriu Agora eu vou dar um choque Se você quiser comigo Pronto Um choque pra todos vocês agora Agora eu vou dar um choque então aqui Pra vocês aprenderem a não ser assim Ó, vocês vão levar Até o Ruxílio mesmo vai levar um choque daqui Não, não, não vou Vai levar lá, vocês também ganhando aqui Bonito, sim, né Uhul, uhul Olá, uhul Leva também, leva também Leva choque, tá bem no bravo Não é que isso, galera Acho que eu sou lá aqui E lembrando que Se você deixar muito like Escrever e compartilhar Eu vou trazer O resto dos itens Na verdade eu vou trazer Todos os itens Ai, morreu Imigensamente Só para ver o meu lugar O cara mandou Imigensmente E o senhor Agora tu vai me ver Só que não Eu sou muito especial Olá Eu sou muito especial Olá Eu sou muito especial Olá Olá Eu sou o que eu não vai Eu sou do seu E present Oh, ah, 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 ah Pô, eu não vou dar uma boa Eu sou do seu parceiro, cara I love it Vai falar isso aí Mas eu não beijo Eu fui Awww 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 Awww